Eu costumo dizer que a publicidade passa por três crises, econômica, política e também uma crise de identidade. Para onde vamos, quem somos, qual o nosso devido valor e real valor. O Frente a Frente desta semana conversa com o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, Zeca Honorato. Ele fala sobre o futuro da publicidade no Rio Grande do Sul. Então era natural que em algum momento esse setor tão inquieto e tão acostumado a propagar mudanças e tendências também começasse a fazer o dever de casa. Obrigado.